O governador hoje realizou uma coletiva de imprensa e explicou a situação crítica que a cidade está vivendo. Ele pediu calma a todos e disse que a evacuação da cidade começará em breve. Estamos realizando planos de contenção de acordo com os nossos relatórios de inteligência. O Godzilla está ainda muito longe de nossa cidade e pedimos calma nesse momento complicado. A cidade está um caos. A movimentação de tropas militares está acontecendo a todo instante. Será que esses relatórios estão corretos? Estamos recebendo vídeos de diversos veículos militares e recebemos um vídeo do Godzilla andando em direção à cidade. O monstro Godzilla foi filmado nesta manhã. Apesar do governador pedir calma, movimentações excessivas de militares são vistas. Bom, Coruja, vocês já sabem onde a gente está. Estamos na Ilha da Caveira, o lugar onde vamos encontrar vários cajus gigantescos. Os maiores desse planeta Terra. É, eu conheço a Ilha da Caveira. Este aqui é o lar do King Kong. É, o famoso lar do King Kong. Eu já ia explicar a nossa missão. Tá, é o seguinte, Corujinha. A monarca enviou a gente para conseguir capturar o King Kong. Aí você deve estar me perguntando por que capturar o King Kong. Né? Ou não, você não perguntou isso? Hã? Você não se perguntou isso? Na verdade, na verdade a resposta já estava na minha cabeça. Porque a monarca não passa de pessoas malucas que capturam monstros como a gente. Mas eles são mais ambiciosos. Eles construíram uma imprensa. É isso que muda deles para a gente, Loki. Na verdade, não, cara. Você não está vendo os jornais? O governador falou... Enfim. É o seguinte, nós fomos enviados aqui pelo próprio governador. Então a gente está com moral. E a questão do King Kong é para ele ser usado como uma arma de guerra. Bom, vários cajus estão invadindo cidades pelo mundo. E o maior deles, o Godzilla, está diretamente indo para Nova York. Hã? Nova York? Tipo, Nova York... New States? Pode ser que ele muda o trajeto, né? A gente nunca sabe, mas... Inglês, Inglês! É, ele está indo em direção para uma cidade grande. Essa é a questão e é o seguinte, Corujinha. Nós precisamos pegar o King Kong, porque com o King Kong, a gente consegue enfrentar o Godzilla. É mais ou menos isso. Oh, não! Oh, my God, Loki! Oh, my God! Então a gente vai ter que pegar basicamente o Godzilla e dizer assim para ele... Oh, Godzilla, Godzilla não. O King Kong, né? Confundir. Confundir um para o outro. A gente vai ter que pegar o King Kong e dizer para ele... Oh, King Kong, ajuda a nós aí. Obrigado. É mais ou menos isso. É que, teoricamente, o King Kong, ele geralmente gosta dos humanos, sabe? Legal, a gente vai morrer. Não, 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 Corujinha. A gente não vai morrer. Tipo assim, a Monaca já enviou alguns soldados que, teoricamente, eles não morreram e só ficaram bem mal, sabe? Loki, a gente vai basicamente pedir um favor para o King Kong. Isso é impossível! Não, a gente não vai pedir favor nenhum. A parada é que a gente vai capturar ele e vai colocar ele na frente do Godzilla e a gente espera que ele lute contra o Godzilla, até porque o King Kong... Isso é isso, amigos, amigos para sempre. É, tem essa chance, mas o King Kong é um territorialista, então como territorialista, eu acho que ele não vai gostar do Godzilla, não. Tá legal, e qual que é o nosso plano? A Monaca jogou a gente aqui no meio do nada e aí a gente vai fazer o quê? Ah, o nosso plano é o seguinte, bom, ó, é o seguinte, dentro desse baúzão aqui temos uma arma que vai ser uma das armas mais importantes, então vai ficar somente comigo, porque eu sou o mais importante da missão, que é uma arma silenciadora e com ela a gente vai conseguir meio que derrubar o King Kong. Interessante. Bom, espero que essas munições sejam mais do que suficientes e olha como é que ela é bonita, Corujinha. É, ela é tipo uma arma tranquilizante mesmo, olha só, bonitona. É, tem a mira ali, ó, e olha só. Só que eu duvido que isso derrube o King Kong, tá? Eu duvido mesmo, porque ele é bem grande. Então, por isso que a gente vai atirar mais de uma vez, tipo, e ela tem um tranquilizante bem avançado de acordo com a Monaca, então pode ser quem consiga sim. Eu acho muito legal a sua confiança neles, é muito bacana. Eu vou pegar as minhas armas aqui porque eu não sou bobo também. Outra coisinha também, Corujinha, temos aqui também umas bombas de gás pra ser utilizadas caso a gente fique perdido e, sei lá, alguns cajus fiquem atrás da gente, a gente consegue utilizar essas granadas pra conseguir meter o pé, ó, tá vendo ali, ó? Olha como é que ela é legal, ó. Olha lá, olha lá. Granada de veneno? É, filho. Eu pensei... Granada de veneno... Não, mas aquele veneninho, ele vai matar os bichos? Não, não, não. Parece veneno de barata? Eu esperava, eu esperava algo maior. Ó, mas espera aí. A Brunaca tá brincando comigo? Eles falaram que era uma bomba de gás? Mas aquilo ali não parece ser uma bomba de gás? Parece ser uma bomba de veneno de barata? Parece um baigão? Não, eu vou falar pra você o negócio, Locke. Eu já trabalhei pra Brunaca algumas vezes. Ai, peraí, tá infectando. Tô ficando passando mal. Acho que o gás funciona. Pra mim tá funcionando burufas. Eu trouxe muito melhor, Locke. Pra mim tá funcionando. Eu trouxe muito melhor, olha só. A minha tela tá meio que girandinho. Não, minha tela tá girandinho, corujinho. Ah, aquele ali realmente funciona. Tá, deixa eu pegar já as armas daqui e meter o pé, porque eu tô... Eu acho que eu enfeitei o navio. Bom, temos aqui essa outra arma também. Temos aqui munições. Temos essa outra arma aqui. Mais munições. E vamos pegar tudo aqui e meter o pé. Tudo de munição. A gente tem que pegar o máximo que eles foram, Locke. Com corujinha. Meu Deus do céu, tá tudo... Meu Deus, esse gás agora. Gás girando a cabeça. Pula na água, pula na água. Pula na água que passa. Pulei, pulei na água. Vambora, vamos que vamos. Você só tá um pouco belva do Locke. Só talvez aquela arma tenha veneno. Talvez o que lá tenha, sei lá, uma pinga. Pinga. Eu acho que vai funcionar, né? Se teoricamente eu fiquei meio grogue, eu acho que vai funcionar também com um cajus. Então... Vai deixar ele pingunço. Ele vai chegar assim e vai virar nosso amigo. Ou ele vai ficar sociável. Ou ele vai chegar na gente e vai falar... Ah, lógico que eu ajudo vocês. Eu vou matar o Godzilla pra vocês. Pode ficar tranquilo. É, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Bom, corujinha. É o seguinte. A gente vai passar por essa parte aqui que é basicamente onde tem a ilha nativa. Onde moravam os moradores aqui da ilha. Só que teoricamente quando a monaca chegou aqui, já não estavam mais aqui. Então algo deve ter acontecido. Bom, vamos continuar. E ó, você percebeu que os nativos eles colocavam bastante caveiras. Então aqui é meio que uns túmulos. Meio que uns túmulos... Nossa, mas vai ter um cheiro de mofo aqui. Insuportável. Eu vou falar um negócio pra você ainda. Parece um mofo de água salgada. Tá um cheiro ruim. Deixa eu carregar essas outras armas aqui também. Deixa eu carregar essa aqui. O mofo também já tá funcionando, né? Porque eu não confio muito na monarca. Já te contei que eu já trabalhei um pouco pra eles? Ó, tá funcionando. Ó, boladona essa aqui, hein? Pelo amor de Deus. Parece um trabuco. Deixa eu ver essa outra aqui. Ah, mas essa aqui é uma arma mais tática, né? É, uma arma mais tática. Também tá funcionando. Beleza. Tá, vamos continuar. Ah, você trabalhou pra monarca? Tipo... Teoricamente, você não me falou isso. Eu já trabalhei, já capturei algumas criaturas pra ela. Alguns caijus. Na verdade, eu ainda tenho um contrato vitalício. Na verdade, vitalício, viu? O negócio tá complicado. Eu vou ter que trabalhar muito ainda pra eles. Mas, basicamente... Espera aí. A gente tá dentro de um cemitério. Olha isso. Que perda é essa? Tem vários ossos aqui, cara. Parece ser um lugar que eles colocavam as pessoas. Tipo, enterravam? Será? Esse aqui é muito coisa de maluco. É muito coisa de Indiana Jones aqui, Lox. Você tem certeza que a gente não veio pro portal do Indiana Jones? Eu tô desconfiando que nós estamos no cenário do Hollywood. Parece ser uma tumba de Indiana Jones mesmo. Mas eu acho que a gente não tá, não. Se tivesse Indiana Jones aqui, teria aquela bola gigante, sabe? Aquela cena clássica, o chapéu, sabe? Mas tá aparecendo? Se a gente encontrar a bola gigante e começar a rolar pra cima da gente, a gente vai ter que fazer o quê, Lox? Ah, a gente vai ter que correr, que nem o Indiana Jones fez. O Indiana Jones correu e foi... Só que a gente não é um Indiana Jones. Eu tô mais pra Tom Cruise. E você tá mais pra Denzel Washington. Ah, você tá igual Tom Cruise é onde, ô Cruise? Ele tá mais pro... Sei lá... O esquisitão do... É, tem razão. Eu tô mais pra Brad Pitt. Você tá mais pra Tom Cruise mesmo, porque ele é bem baixinho. Se você tá Brad Pitt, eu tô mais pra Leonardo DiCaprio, filhão. Hã? Sempre fazendo filmes bons. Leonardo DiCaprio? Você é baixinho e barrigudo. Você não parece com o Leonardo DiCaprio. Baixinho o quê? Você quase me acertou, maluco! Ah, fala direito comigo. Se você me acertasse, você acaba morrendo aqui, porque eu já trabalhei pra Monark. Coruja, olha o tamanho daquela muralha, velho. Olha o tamanho daquilo. Cara, aquilo foi construído por nativos. Caraca, eu disse... Nativos malucos! Quem constrói uma muralha desse tamanho? Eu não sei, mas o bagulho é gigantesco. Olha isso. E agora só que o efeito passou. Caraca, o gás... O gás é venenoso, hein? Fica por bastante tempo. Nossa, é verdade. Ainda bem que eu trouxe outro gás, né? Que é o gás que eu trouxe de casa. Esse aqui funciona muito melhor. Já conhecendo as pessoas que a gente trabalha, todas as empresas que a gente trabalhou e contratou a gente só deu arma ruim. Então eu trouxe algumas coisas que talvez sejam efetivas. Corujinha, você acha que talvez os nativos tenham sido atacados por algum tipo de caiju? Porque, tipo, quando a monaca chegou aqui, ele já não existiu. Então talvez essa muralha não foi muito suficiente, né? Apesar dela ser bem bonita. Olha isso. Ela é muito legal, cara. Tem até lavas. Por que a gente não faz isso em volta da cidade, cara? Se os nativos conseguiram se meio que proteger de caijus, como a gente não tá conseguindo? É porque a cidade deles é pequena, né? A cidade nossa são grandes pra caramba. E ia ter que fazer bastante muralha. Sem contar também que, tipo assim, o litoral é muito... É melhor fazer bastante muralha do que ser atacado por caijus malucos, caijus doidos. Cara, olha a Ilha da Caveira. Eu vou falar um negócio pra você, Loki. É melhor a gente tomar cuidado. Porque a gente entrando aqui, a gente pode encontrar, bom, como a Ilha da Caveira tem caijus. E se a gente acabar encontrando um caiju cobra ou um caiju tarântula. Ou pior, se a gente encontrar uma caiju armadeira. Sabe aquelas aranhas armadeiras? Sabe? Ah, conheço. Bastante caijus armadeira. Tá, mas a gente não vai encontrar nada disso, não, corujinha. Ah, corujite. Bom, vamos lá, vamos continuar, porque basicamente a gente tá indo em direção a uma base avançada da Monarca. Que fica logo... Ah, ainda tem uma escadaria pra subir. Caraca, eu pensei que já era logo aqui. Pelo visto ainda tem um tempinho pra gente andar. Vambora, corujinha. É, tem muito que andar ainda, ó. Tem muito que andar. E vai andando sem olhar pra trás. Porque é assim que os caijus te pegam, hein. É tipo uma armadilha armadeira. Tem que tomar cuidado. Tipo uma armadilha armadeira? Não faz nem sentido isso? Tá, deixa eu subir aqui. E, ó, basicamente nessa estação avançada da Monarca, vão ter alguns caijus capturados. Sem contar também que vão ter alguns computadores. Caraca, que maldito bizarro essa caverna. A gente vai poder, tipo, jogar um GTA? A gente pode usar computadores dele pra jogar GTA, Loki. Um dia eu fiz isso porque os computadores deles é bem potentes. Caraca, pra entrar realmente dentro desse túnel, porque eu tô ficando com medo. É, eu já tô aqui dentro já. Vem logo. Caraca, tá meio bizarro. Toma cuidado. Olha esse túnel, velho. Né? Será que faz eco? Eco! Não, eu acho que não faz eco, não. Tá, vamos continuar. Pelo amor de Deus, eu tô sentindo... Toma cuidado, porque aqui pode ter algum tipo de caiju pedra. Eu sei que existe... Sabe o que é que existe? Coruja, fica tranquilo que essa parte, a Monarca já passou. Então, não vai ter nenhum tipo de caiju que pode fazer uma ameaça pra gente, entendeu? Não, porque eu já encontro... Eu sei que existe um caiju que é tipo um caiju pedra. Tipo um caranguejinho. Sabe? Eu esqueci o nome dele. Tá, tá. Já sei qual que é o caiju pedra que tá... Coruja, olha aqui. Que maluquice é essa? É, pelo visto é um... Uma caveira de Kong. Meu Deus do céu. É? Você tem uma caveira de Kong aí? Alguma coisa já matou o Kong. Pelo visto, eu acho que esse Kong é o menor. O Kong que a gente tá procurando na ilha é bem grandão, sabe? Tipo, é um Kong que já tá há muito tempo vivo. Esse aqui provavelmente pode ser, sei lá, a família dele, uma família antiga, eu não sei. Ah, eu ouvi falar que mataram a família do Kong. Já viram falar aonde, viu? Nas notícias? As notícias de kong.com.br? Eu já falei que eu trabalhei pra Monarca, cara. Eu sei de muita informação que você talvez não saiba. Ah, tá bom, Coruja. Depois você fala dessas informações. Vamos continuar e vamos tentar encontrar logo a base da Monarca. Pra gente saber que a gente tá no caminho certo, pelo menos. Porque aparentemente... Sabe realmente o que isso é aqui? É de verdade. Porque eles não passaram em um mapa. É aqui, é aqui sim. Olha ali. Olha a base da Monarca gigantesca. É, eu já tô vendo. Caraca. Caraca, é muito grande a base deles, Coruja. Olha isso. Tem uma pirâmide maia aqui. Que isso? Ah, deve ser coisas nativas, né? Hum, verdade. Tem razão, tem razão. Construções nativas. Muito bonito. Tá, Corujinha. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem nessa base avançada. E lembrando pra você que a gente teve bastante baixas da Monarca. Porque vários soldados foram atacados pelos cajus, né? Na sério, jura? Não, é sério. Ah, por que você acha que eles chamaram a gente, o burro? Não, é... Pera, pra gente... Eu não quero pensar nisso, Corujinha. Eles chamaram a gente porque nós somos brons. É isso. Olha, tem uns computadores. Esse computador aqui é meio esquisito, hein? Será que não tem cara que não roda nem Minecraft? Não, não. Tem outros computadores ali na frente, provavelmente. Olha, tem até um heliponto aqui, ó. Pra gente fazer a nossa extração quando a gente tiver... O que a gente não vê de helicóptero em vez de navio? A gente poderia ter se afogado. O navio poderia ter afundado com o Neututonic. Você tá louco? Manda a gente de navio? Teoricamente, pra chegar na Ilha da Caveira, se você não lê os relatórios, o burro, só dá pra vir de navio. E aí, o navio tem que estar junto com o helicóptero. No caso, o nosso navio não tinha helicóptero. É, burrão, a Ilha da Caveira é um lugar perdido. Teoricamente é chato, né? Bom? Eu sei, cara. Eu sei que é um lugar perdido. Ah, sabia mesmo? Eu acho que você não sabe de nada. Ah, tem um negócio aqui, hein, Loki. Tem um negócio bom aqui demais, hein? Ó, o soldado. Olha, bota. Bom demais, soldado? Tá bom demais? Opa, tá bom. Tudo bem? Bom, meu nome é Loki e a gente veio aqui pra capturar o famoso Kong. Tem algumas informações pra dar pra gente. Eles estão mortos, Coruxa. Eles estão mortos. Eles são aqueles soldados, é, mala. Sabe aqueles soldados turões que não falam nada? Tipo da rainha. Deve ser aqueles... Soldado da rainha da Inglaterra. Casca grossa, sabe? O famoso casca grossa. É tipo isso. Olha só. Ah, aqui tem um laboratório. Interessante. Os laptops que você falou, super avançados. Olha. Não, mas isso aqui... Ah, deve ser sim. Tem cara de avançado, sim. Tem cara de super avançado. Isso aqui lá não rodava nem Minecraft. Isso aqui não rodava nem Terraria. Olha o cara desatado. Olha esse cara aqui. Não, mas é aí que tá. São esses laptops brutos que são os melhores agora, filho. A nova moda. Voltou pra moda antiga. Entendeu? Voltou pra moda antiga. Esse aqui tá por fora, filho. Ah, eu não sabia disso não, Loki. Não sabia disso não. E aí, tem mais o que pra gente usar como ferramentas? Porque eu preciso de mais equipamentos pra gente conseguir reconhecer a área. Isso aqui é muito pouco. É, vamos dar uma olhada pra ver o que tem aqui, porque eu tô meio por fora. Olha, tem um acampamento aqui também. Loki, aquele caju, aquele caju. Aquela criatura ali, ó. Ah, onde? É onde? Ali. Verdade, tem um caju capturado aqui. Cara, é incrível. É tipo aquele tronco que anda. Ele escamou flamengo. Qual que era o nome desse caju? Qual que era o nome desse? Você que leu os relatórios antes de vir pra cá. Eu não lembro muito bem, mas eu sei que o ambi, ele é feito desse jeito. Biologicamente, a pele dele meio que foi se desenvolvendo pra aparência de um tronco. Ó, ó, ó. Dá pra ver o olhinho dele aqui, ó. Ó, que legal. Ó, o cocafou, vá. Ele é como se fosse um bicho pau gigante, sabe? Mas por que a monarca estaria interessada em capturar ele? Não faz nem sentido, Corujinha. Eles fazem estudos, cara. Estudos. Ah, estudos? Mas tipo, como é esse bicho aqui? Bicho tronco? Bicho pau? Bicho vareta? É, na verdade, eles capturam vários tipos de cajus pra fazer estudos, cara. Os cajus podem servir pra muita coisa. O sangue dele pode servir pra fazer algum remédio. Eles podem, é... esconder alguma coisa. Você tem razão, né? Você tem razão. Tem os carrapatos do cajus também que são usados pra outras coisas. É, você tem razão. Eu não lembrava disso. Tá, mas ele tá paradinho ali. É porque ele é tipo um bicho tronco mesmo, né? Ele fica parado... Ai! Nossa, tomei um choque. Toma cuidado. Toma cuidado. É, você tem que tomar choque. Tem que tomar choque isso aqui, hein, filho? Eu acho que ele fica tipo paradinho mesmo, tá ligado? Ele é tipo o bicho pau mesmo que existe na natureza, que ele fica tipo fingindo que é um graveto, sabe? Ele não se mexe. Ele tipo finge mesmo, ele é tipo finge. Ele é maluco, ó. Porque ele é maluco. Você vai estar andando assim no meio do nada. Por isso que biologicamente, como eu disse pra você, a pele dele foi meio que transformada em quase um tronco. Porque ele se esconde em meio de matas, assim, sabe? É, filho. Mas tá, vamos continuar, Corujinha. Vamos dar uma olhada pra ver o que tem em volta. Bom, eu não sei não, mas aquilo ali quando eu coloco é porque algum soldado meio que faleceu, né? Não é isso? O quê? Caraca. Ai, meu Deus do céu. Toma cuidado, Corujinha. Toma cuidado que esses búfalos podem ser agressivos. Não, não, não. Tá tudo bem. Esse eu conheço também. Ah. Eles são bonzinhos? É, são bonzinhos eu não diria. Mas são inofensivos se você não atacar eles e não apresentar perigo. Interessante. Cara, eles são muito bonitos. Olha isso. Olha que interessante, cara. Caraca, olha o tamanho do chifre desse búfalo, cara. Ele é gigantesco. E ele tem uns musgos nas costas dele, né? Parece que é tipo uma grama crescendo. Eu não sei dizer. É. Você ainda não viu nada, Loki. Você ainda não viu nada. Ah, peraí. Você tá dizendo que tem cajus maiores do que isso? Olha, ele tá se movimentando. Olha aqui. Tem cajus muito mais bizarros que isso. Esses são até que bonitos. Eu diria que são sensacionais. Interessantíssimos. Eu já vi cajus, cara. Que são de amedo. E cajus do tamanho de crocodilos. Cajus do tamanho de cobras. Que são bisagamente medonhos. Medonhos demais. Pessoinhentos. Oh, meu Deus do céu. Eu não sabia disso não. Olha aqui. Olha isso aqui, gruja. Tá deitadinho. Bonitão, né? É, olha lá ele. Só do jeitinho. Ah, deitadinho. Só curtindo o visual. Bom, até agora ele não fez nada com a gente. Então, provavelmente, a sua teoria tá certa. Eles são bem tranquilos. Eles não atacam caso a gente não atacar. É, são tipo bovinos, né? E, pelo visto, tem uma família de búfalos aqui. Tá, então a gente deve ter que continuar pra lá, corujinha. Vamos ter que sair em busca do Kong. Como ele é um macaco grande... Mas a gente não pegou nenhuma informação. A gente tinha que voltar pra base pra pegar a informação, né? Verdade, né? Dá uma olhada nos computadores. Ver se tem algum bilhete, alguma coisa. É, se você andando por aí acaba se perdendo. Aí ainda tá caveira gigante. É, bem grande. E bastante cajus, como você falou, que podem atacar a gente. Verdade. Melhor a gente voltar, então, pra base. Procurar informações e procurar... Saber por onde passar e por onde não passar. Porque, como eu disse pra você, tem muito caju por aqui. Exatamente. E quando a gente encontrar o Kong, eu uso essa arma contra ele. E aí, tomara que funcione. É, você não tem arma. No caso, eu tô falando da arma pra... É, no caso, deixar ele dormindo, sabe? Ah, tá. Mas essa aqui pode irritar ele, né? Mas não, a gente não quer irritar ele. A gente quer só deixar ele dormindo. É, posso chamar atenção. Posso chamar atenção. Não, não, não. Nada de chamar atenção, porque o Kong, ele já chama atenção. Ele é muito grande. É, no caso, é só a gente usar a arma quietinha. Eu vim aqui pra nada, é. Você vem aqui caso outra criatura apareça. E aí você me ajuda, entendeu? Tá, tá. Eu sou tipo o nerd da cadeira. Tipo o nerd da cadeira, exatamente. Por exemplo, agora você deu uma bela ideia de voltar pra base. Eu, sozinho, talvez não teria essa ideia. É, você estaria indo pra... Rumo à morte. Rumo à sua morte. É, tipo isso. Mas vamos lá. Vamos voltar aí e vamos tentar encontrar alguma pista. Vamos lá. 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 Obrigado.